O jogão Atomic Heart vem aí, já se sabe quantas armas vão ter no jogo e quantas horas vai levar pra gente finalizar esse jogão. Em entrevista, o diretor do game, Robert Braga Thune, explicou quantas horas o game terá e quantas armas estarão disponíveis. Sobre a duração da campanha, Robert disse que na verdade é difícil dar o número exato da duração do game. Ele sugere que a jogatina pode se expandir para até 40 horas se o jogador quiser completar tudo o que existe e que o jogo tem a oferecer. Para completar a campanha da história principal, jogadores precisarão gastar aproximadamente de 20 a 25 horas. Mas como o mundo de Atomic Heart é bastante grande e cheio de várias atividades, a conclusão completa leva muito mais tempo. Quanto às armas, Robert falou o seguinte, haverá 12 tipos de armas no total. Para cada uma delas, existem várias atualizações e vários ramos de habilidade. Para atualizar seu arsenal, você precisará coletar componentes procurando peças, equipamentos e cadáveres ao redor. Lembrando que Atomic Heart está entre os meus 12 jogos mais aguardados desse ano. Segue o perfil, dá aquele like e tchau!